Esta é a Praça Onze Do carnaval à própria vida Tudo é sempre carnaval Vamos ver nesta praça a poesia E sempre em tom de alegria Fazê-la internacional A praça existe, a neve é triste Em nossa imaginação A praça é nossa Vamos da zona norte à zona sul Deixar a vida toda azul Mostrar da vida o que faz bem Fazê-la 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 Fazê-la